Fala galera, aqui quem fala é o Redgon, estou aqui mais uma vez para jogar Call of Duty Black Ops 3. De novo contando com o meu parceiro, DIGG STRONDA! Salve, salve moleque cara, tamo junto Vamos aí, vamos continuar com a série que a gente tava destruindo aí, cara? Vamos deitar geral tio, se quer matar? Mata geral é meu nome, porra. É o nome do meio né, DIGGS, é DIGGS mata geral tronda. É isso aí tio, levanta, levanta geral. Então bora, falou! Meu Deus! Cuidado! Cuidado, tem um cara perto, meu mapa tá tocando. Não tem nada não. Mas meu mapa, meu... O Bip, sabe? Aham. Ele tava tocando, mostrando que tinha um inimigo perto. Vant vindo! Não tem nada não. Uhu! Temo vant! Mas tá com quem? Cara feia! Uhu! Caralho! Eita porra nossa, o cara me matou de bazuca. Eu acho que eu vi você morrendo. Nossa. Obrigado. Mano, na boa. Você não tem noção de quantas, um tiro e uma bala eu tô ganhando. É direto isso. É porque os caras são muito fáceis de matar aí né? Sim, demais. Sim, demais. Nossa, mano! Eu matei um cara muito longe, velho. Não, você pode que essa daqui não se regenera né? É. Tanto que se você acerta alguém a pessoa morre e depois você ganha tipo assistência. Cara, quase que eu te dou um tiro. Quase que eu te dou outro tiro. De novo, mano. Droga. Tem um cara entrando na casa, cuidado. Eu matei um cara que tava fora. Ê, droga. Minha internet começou a bugar de novo, velho. Mano, minha internet tá horrível hoje, cara. Mas foi depois eu apagando, né? É. Tira uma bala. Nossa, a gente tá comendo os caras. Dá um ligue no placar. É, a gente... É que eu tô no time, né cara? Quando a gente tá no time, velho. É, desde que você me mate parceiro, tá ligado? Tá ótimo. Ah, Rafa, não. Calma, sou eu. Tem um cara aqui embaixo. Levei. Boa. Pronto para lançamento. Não, cai passando. Ó, cuidado. Tem um cara entrando aí. Aqui, ó. Ali, ali no fundo. Matei. Nossa, ó. Sabe o que eu li... Eu... O... As armas, tudo... As balas tão desligadas. Então eu nem vi que eu tinha um... Eu nem vi que eu tinha... Meu arco e flecha tá pronto. Porra. Puxei, cara. Foda-se. Nossa, me fudi. Caralho, eu não tenho bala. Mano, eu... Tenho mal, mas... Foi assim mesmo. Eu tô 12 e 12. Vai terminar 13 e 13. Ae... Porra. Tem um cara que... Mano, o cara me matou, velho. Ae, eu vou terminar 13 e 13. É 13 mesmo, porra. Ae, fui eu que dei o último, cuzão. Boa. Eu só fiquei perseguindo uma pegada que eu tinha visto aí. Ae, eu só olhei. Pá. Só foi na bunda. Não, eu pensava que era pistola, mano. Ah, cara. Vai tomar no cu. Nossa, mano. Eu só explodi, velho. Droga. Os cara tem um com o mapa agora. Sabe o que seria muito louco? Sabe. Por tá no extremo. Por tá no extremo. O... A granada de luz. Tipo, as granadas de concussão, essas coisas. Atingissem seus parceiros, seus amigos também. Ué, por que não atingem? Não. Ah, que merda. Caralho, velho. Eu não tô matando mais ninguém. Os caras tão começando a comer nós. Pacote de ajuda inimigo no ar. Ah, tá, tá. Puta, carinha. Que droga, mano. Tá foda aqui, cara. Tá foda. Ok, acho que eu vou ficar campeirando aqui. Aviso. Deixe CV inimigo avistado. Sentinela encoratada inimiga avistada. Nossa, mano. Agora ferrou. O cara colocou uma sentinela ali. Pedeu, eu não entro, não. Oi? Eu não entro, eu já não entro ali. Tá foda. Não entro. Que droga, mano. Aviso. Sentinela encoratada inimiga avistada. Sentinela encoratada inimiga avistada. Ei, que porra. Me mataram. Eu matei um cara com um arco e flecha, só que depois eu fui morto pela sentinela. Cara, eu gostaria de matar um amiguinho, eu tô pela zoeira, assim. Então mata, cara. É o mundo livre. Tio, o que a gente tá perdendo? Vamos começar a matar nossos amigos? Vamos trair os companheiros? Vamos matar todo mundo. É pra trair os companheiros, então. Vamos trair os companheiros, então. Sim, vamos matar geral. Me matou. É pra trair os companheiros, cara. Agora nasceu. Agora nasceu. Você foi excluído? Eu fui. O primeiro também foi? Não, não. É que apareceu o Diego e você foi excluído. Ah, mano. Que sem graça. É porque ele comenta as parceiras. Tem que... Ferrou, cara. Mano, o foda é que agora eu não tô... Pior é que eu não tô encontrando agora meus amigos pra eu matar. Vem lá. Vamo trair o bando. Ah, mano. Agora que você deu a ideia, eu vou matar mesmo, cara. Ficou excluído, cara. Que isso. DG, CB, inimigo amistado A mesma A mesma Ah, eu fui excluir ele também Eu fui excluir ele também Porque eu matei um cara Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Se você gostou Deixa o seu like Não deixa de avaliar o vídeo Comenta alguma coisa Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Esse vídeo aqui foi uma zoeira A gente acabou de brincar no modo extremo Traímos nossos companheiros E fomos expulsos da sala Mas a zoeira não tem limite né Mas a zoeira não tem limite Não, não, vou trair o bando Isso aí Obrigado pela visualização aí E tamo junto rapaziada É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL